Oiê, eu sou a Silvana Grande e a informação agora é a seguinte. Nova tecnologia vai permitir que GPUs e CPUs usem 85% menos transistores. Vem comigo que eu te explico mais. Um grupo de pesquisadores em parceria com a Universidade de Viena está desenvolvendo uma tecnologia que poderia mudar bastante o sistema de transitores com o qual estamos acostumados. Aproveitando o elemento germânico, eles desenvolveram um novo projeto de transistor adaptável que pode alterar a sua configuração em tempo real, de acordo com os requisitos de carga de trabalho. Os transistores são as unidades fundamentais do projeto de semicondutores. Eles, em conjunto com seus gates controladores, controlam a corrente de dados e em que direção ela flui. Esses projetos têm três partes. Um primeiro elemento, o segundo elemento e um gate, que é considerado simples. Nos permite ter bilhões deles amontoados nos mais recentes chips de alto desempenho. É a partir da adição de muitos transistores, pequenos e simples juntos, em circuitos integrados, que o desempenho de ordem superior e cargas de trabalho mais complexas podem ser criadas. E embora a pesquisa de materiais e design tenha criado muitas maneiras de melhorar os transistores, seu design fundamental permanece o mesmo. É a partir daí que o grupo de pesquisadores de que estamos falando entra com a sua proposta, que vai permitir que o circuito se ajuste ao invés de adicionar um circuito para cada operação, como é feito atualmente. Adaptando as conexões e evitando a criação de circuitos separados para as várias instruções em um chip, este novo projeto de transistor adaptativo permitiria uma diminuição de até 85% no número de transistores necessários em GPUs e CPUs em comparação com os projetos atuais. Por consequência, o consumo de energia e as temperaturas seriam reduzidos e permitiriam maior escalonamento de frequência e desempenho. Operações aritméticas, por exemplo, que anteriormente exigiam 160 transistores, seriam possíveis com 24 transistores, devido a essa adaptabilidade aumentada. Com isso é possível pensar em um futuro com chips ultra pequenos, com o mesmo potencial dos chips atuais, ou ainda dispositivos com o seu desempenho aumentável consideravelmente. E aí ou Legenda por Sônia Ruberti